O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, extinguiu o pedido de suspensão da sentença que decretou a intervenção e anulação da eleição na Confederação Brasileira de Futebol. A decisão levou em consideração o acordo celebrado em primeira instância entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a CBF. De acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre as partes, na ação civil pública proposta pelo Ministério Público, deverão ser cumpridas as determinações da sentença quanto à organização de assembleia e à votação de alteração estatutária da CBF. O TAC também prevê a definição de pesos diferentes entre os votos de federações e clubes, exigências para as candidaturas e a inclusão de times da 2ª Divisão do Futebol Brasileiro no Colégio Eleitoral, inclusive para as eleições subsequentes na entidade. Segundo o presidente do STJ, em razão deste acordo, o pedido de suspensão apresentado pela CBF ao tribunal não subsiste. Humberto Martins destacou que a principal característica da jurisdição é a substituição da vontade das partes pela vontade do Estado Juiz. Entretanto, acrescentou que quando as partes retomam o controle de suas pretensões, mesmo após a sentença, deve prevalecer o entendimento formado por elas. A decisão não alcança a ação civil pública que tramita em primeiro grau, que poderá ficar sujeita a outros recursos. Legenda Adriana Zanotto